O município de Goiana surgiu de uma freguesia em 1568, resultado de um acordo político entre Diogo Dias e Jerônimo de Albuquerque, primeiros administradores da região. A Goiana nasceu de origem em Tupi-Guarani, pois os antigos acreditavam que era uma terra de muitas águas. Aos poucos, a Goiana se tornou aldeia, a Guena, que em seguida, em 1606, se tornaria em uma Goiana, de gente estimada, segundo o historiador filho de holandês Francisco Adolfo. Neste mesmo período, Goiana ganhou status de segunda capital, ou capitania mais importante de Pernambuco, depois de Recife. Goiana era um polo político, era um polo econômico. Desde o início do século XVI, 1540, 1550, Goiana já era um povoado de uma relativa importância econômica. O começo dessa extração do pau-brasil foi uma das primeiras atividades importantes, economicamente falando, para a colônia, em relação ao então povoado de Goiana, que inclusive tal era a importância econômica desse polo, digamos assim, de povoação, de povoamento, que durante muitos anos Goiânia foi a capital da capitania de Itamaracá. Não tem como pensar a história de Goiana fora dessa história do açúcar, no mundo atlântico como um todo, essa importância da colônia açucareira. Uma outra importância econômica que Goiana tinha, que fazia dela também um polo de atração populacional, era o seu porto fluvial. A cidade foi palco de grandes confrontos, onde os goianenses participaram ativamente. Entre os confrontos está a Batalha das Heroínas de Tejucupapo, em 1646. Nesse ano de 1646 aconteceu a chamada, como ficou conhecida, Batalha das Heroínas de Tejucupapo. Alguns holandeses descobriram que a vila de Tejucupapo, num domingo, estava desocupada. Os homens tinham colhido pescado e outros produtos para vender em Recife. E eles resolveram invadir a vila de Tejucupapo atrás de farinha de bandioca e caju. Quando eles chegaram em Tejucupapo, eles não foram recebidos, como é que a gente pode dizer, foram recebidos calorosamente por essas mulheres e alguns homens que lá estavam ainda, com algumas armas, com água quente e pimenta, com facas, com putelos, com as armas que as mulheres tinham, digamos assim, ao seu alcance. Então elas botaram para correr, literalmente, esses holandeses, usando água fervente e pimenta. E ao final do dia havia, segundo conto gelado, centenas de mortos. Além das heroínas, a história de Goiânia ficou marcada com a Revolução Pernambucana, de 1817, Confederação do Equador, 1824, e a Revolução Goianense, em 1825. Essa imagem é da Feira Livre de Goiânia, em 1938. O comércio era grande naquela época. Não existindo estradas de ferro, os municípios vizinhos vinham se abastecer em Goiânia, que tinham o privilégio de contar com um porto. Do porto que subia pelos rios dessa região da Mata Norte, partia o açúcar nessas balsas até o porto do Recife, onde era embarcado para a Europa. Quanto também chegavam produtos da Europa, principalmente da Inglaterra. A gente consegue ver nos engenhos de Goiânia, que ainda hoje preservam alguns elementos desse período. Móveis, mobiliária, tudo isso vindo da Europa. Tamanha a riqueza que esses senhores de engenho tinham. Descobrir Goiânia e fazer uma viagem nos tempos dos antigos engenhos, que retrata um período importante da história. Móveis, mobiliária, tudo isso vindo de Goiânia e fazer uma viagem nos tempos dos antigos engenhos. Móveis, mobiliária, tudo isso vindo de Goiânia e fazer uma viagem nos tempos dos antigos engenhos. Móveis, mobiliária, tudo isso vindo de Goiânia e fazer uma viagem nos tempos dos antigos engenhos.